20 graus, temperatura média em São Paulo, previsão do tempo agora com Paula Nobre, continuamos com altas temperaturas, a chuva irregular em todo o Brasil, Paula. Isso, a condição de chuva um pouco mais forte, Tiago, em áreas do norte e do nordeste do país, exatamente sobre essas regiões que a gente fala agora. Mais uma vez, bom dia pra vocês dois, bom dia a você também que acompanha a Jovem Pan. A gente tem acompanhado aqui na previsão do tempo do Jornal da Manhã, a condição de chuva muito forte sobre áreas da região norte e nordeste do país. Essa é uma chuva, uma condição de precipitação que tem alagado várias áreas ali da região nordeste, do interior também da região norte e além de tudo isso, essa chuva tem prejudicado a agricultura em uma região que a gente coloca na tela pra você que nos acompanha por imagens agora, uma região conhecida como o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. Essa é uma região muito forte no agronegócio aqui do Brasil e a chuvarada nessa região tem atrapalhado os trabalhos em campo. É exatamente sobre essa região que a gente ouve agora a meteorologista Karine Gama falar. Os próximos dias serão marcados pela intensificação das chuvas em grande parte do norte e nordeste do país. A fronteira agrícola conhecida como Mato Piba será fortemente impactada com chuva excessiva, muito volumosa e persistente. Os acumulados previstos pelos próximos cinco dias oscilam de 100 até próximo de 150 milímetros, sendo que o estado do Tocantins deve ser o maior impactado. Os estados do Maranhão, Piauí e também a Bahia devem receber excessivos volumes de chuva. Com isso, devemos ter um impacto grande na produção agrícola, já que estamos num processo de colheita e toda essa chuvarada deve provocar paralisação ou uma diminuição no ritmo das atividades de colheita na região. Além disso, também devemos observar um aumento na umidade em solo, especialmente no estado da Bahia, um estado que teve o mês de fevereiro muito seco e muito ensolarado, mas agora volta a chover de maneira bem frequente. É isso, várias culturas sendo prejudicadas por causa da chuva. Tem ali essa região do Mato Piba que eu comentei com vocês. A precipitação para esta quinta-feira em áreas do norte e do nordeste do país ainda é bem tensa. Se você nos acompanha por imagens, você consegue observar essa área mais escura do mapa, pegando justamente Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e áreas ali também do Pará para hoje. Temperaturas, a gente dá uma passadinha rápida aqui no nordeste e no norte do país. Temos Natal com máxima de 30 graus, São Luís 28 graus, Palmas 29 graus para hoje e Rio Branco máxima de 31. Duas regiões aqui para a gente encerrar. Temos João Pessoa com máxima de 31 graus para hoje, tem chuva forte em João Pessoa, atenção, e temos Belém também com máxima de 28 graus e também possibilidade para chuva intensa também em Belém, região norte do país. Tiago Adriana.